Pararara Estamos de volta com o show do esporte Estamos com 23 e 47 O Walter Kahneman Faz o gol de empate Aproveitou, tocou na saída Do Walter Bottas Stojkovi Alexandre Valstão perdeu a bola Lombardo, demorou demais Lombardo ficou olhando Não fez nada Kahneman, Stojkovi Ganhou do Casimiro Stojkovi contra o Alexandre Valstão Ele cruza pro Donald Trump Não deu certo Quem vai cobrar o lateral É Ernesto Paglia Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Que vacilo Que vacilo Lá vai o Godinho Ele é perigoso Valde Pérez Ih, perdeu pro Danilo Contra-ataque Cuscas Estoscovi Estoscovi Bateu direto Subiu Estamos na conta do nosso amigo aí Que está de camisa laranja Capitando o jogo Estamos na conta do Arbitragem Dois minutos Já cresce Godinho Número 5 Camisa 5 Tranquilampas Ganhou do Valde Pérez Valde Pérez Estamos na conta do árbitro É um jogo Que ninguém está Ninguém está Conseguindo manter A tranquilidade Está todo mundo nervoso O Valde Pérez Está Eu acho que é o que está mais agitado Ele está agitado o tempo todo É um jogo assim tenso Muito tenso Goleiro Magrão Vai cobrar o tiro de meta Magrão Não dá mole Magrão Porque o tempo está indo O tiro de meta vai cobrar Aí o Ernesto Palha Godinho O tempo está indo Já passamos de 25 Estamos na conta do árbitro Aí o Godinho Errou Godinho O time do Brighton Abriu o placar Foi muito bem com o Casimiro E o Newcastle Empatou Com o Kahneman Lá vai o Toscov Vai para cima do Alexandre Valstão Cruzou Trau de Trump Pegou mal E o Valtteri Uma excelente semana A todos E voltamos em breve Com mais um show de celebridades Muito obrigado Excelente final de domingo Excelente semana E até a próxima